Música Ora viva, bom dia! Então minhas amigas, tudo bem? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Então, como vocês sabem, muitas de vocês, hoje é Domingo de Ramos e hoje é... Ops! Já toquei aqui no tripé. Hoje é o dia de a gente levar para a igreja um ramém, para sabente, não é? Enfim, mas como então esta pandemia, a gente não sabe se tem algumas igrejas fechadas ou não. Mas enfim, minhas amigas, como vocês sabem, eu faço sempre aqui esta leitura do evangelho diário, que está aqui. E hoje não ia deixar de ler, não é? Só que hoje a leitura é bem grande. A leitura hoje eu estive a ver aqui e a leitura tem aqui algumas folhinhas. Eu, se quisesse, não ia ler hoje. Mas, como faz parte aqui do nosso canal, eu leio sempre. E hoje, mais que nunca, tenho que ler, não é? Porque é muito importante, Domingo de Ramos. E então, eu peço a vossa paciência aí desse lado para escutarem, se vocês quiserem, não é? Eu sei como vocês, ser uma pessoa normal, não ser santa, ser pecadora, como todos nós somos. Simplesmente, como leio isto todos os dias, esteja avisando que é um pouco grande a nossa leitura. Está bom? Para depois não dizer, nunca mais acaba de ler. E assim, eu já vos digo que a leitura é assim um pouquinho para o grande. Vamos começar a ler, está bom? Bom dia. E hoje é 28 de Março, por ocaso, hoje o meu irmão mais velho faz anos, é 28 de Março, Domingo. Embaixo diz assim, Domingo de Ramos, na Paixão do Senhor. Quando estavam já perto de Jerusalém, nas proximidades de Betfage e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes, Ide à aldeia que está diante de vós. Logo que entrardes nela, encontrareis preso um gemetinho em que ainda não montou homem algum. Quero um amul, um burro. soltai-o e trazei-o. Se alguém vos disser por que fazeis isto, dizei-lhe, o Senhor tem necessidade dele e logo o deixará trazer. Indo eles encontrarem o gemetinho preso fora da porta, Numa encruzilhada e soltaram-no. Alguns do que estavam ali disseram-lhes, Que fazeis a desatar o gemetinho? Eles responderam-lhe como Jesus tinha mandado e deixaram-no levar. levaram o gemetinho a Jesus, puseram sobre ele os mantos e Jesus montou em cima. Muitos estenderam os seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos das árvores nos campos e juncavam com eles a estrada. Os que iam adiante e os que seguiam atrás chamavam, dizendo, Osana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino do Pai de David, que vem, Osana, no mais alto dos céus. Dali a dois dias era a Páscoa e os ázimos, os príncipes dos sacerdotes e os escribas estavam buscando o modo de o prender à traição para o matar. Porém, diziam, não convém que isto se faça no dia da festa para que não se levante nenhum montem entre o povo. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso enquanto estava à mesa, veio uma mulher trazendo um frasco de alabastro cheio de um perfume feito de verdadeiro nardo, de um grão de valor e quebrão do frasco que para a máquina pode derramou-lhe sobre a cabeça alguns do que estavam presentes, indignaram-se e diziam entre si, para que foi esse desperdício de perfume, pois podia-se vender por mais de trezentos denários e dá-los aos pobres e irritavam-se contra ela, mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais, ela fez-me uma boa obra, porque pobres sempre os tereis convosco e quando quiseres podeis trazer-lhes bem, porém a mim não me tereis sempre, ela fez o que podia, ungiu com antecipação o meu corpo para a sepultura, em verdade vos digo, onde quer que for pregado este evangelho por todo o mundo, será tão bem contado para sua memória o que ela fez. Então Judas Iscariotes, um dos doze, foi ter com os príncipes dos sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, vindo-o, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro e ele procurava ocasião oportuna para o entregar. No primeiro dia dos ázimos, quando emulavam a Páscoa, os discípulos perguntaram-lhe onde queres que vamos preparar-te a refeição da Páscoa. Então ele enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes ida à cidade e encontrarei-lhes um homem levando uma bilha de água. Ide atrás dele e onde ele entrar dizei ao dono da casa o mestre manda dizer onde está a minha sala onde hei de comer a Páscoa com os meus discípulos e ele vos mostrará uma sala superior grande mobilhada e já pronta preparai-nos lá o que é preciso. Os discípulos partiram e chegaram à cidade encontraram tudo como ele lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Chegada à tarde foi Jesus com os doze quando estavam à mesa e comiam disse Jesus em verdade vos digo que um de vós como comigo me há de entregar. Então começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um por um por ventírio eu ele disse-lhes a um dos doces que se serve comigo do mesmo prato. O filho do homem vai segundo está escrito dele mas aí daquele homem por quem vos entrega o filho do homem melhor fora a esse homem não ter nascido eu vejo-lhe de novo essa frase porque acho que ele é mal o filho do homem vai segundo está escrito dele mas ai daquele homem por quem for entregue o filho do homem melhor fora a esse homem não ter nascido assim é que é enquanto comiam jesus tomou o pão e depois de pronunciada a benção partiu e deu lhe disse tomai isto é o meu corpo em seguida tendo tomado o cálice dando graças deu-lhe e todos beberam dele e disse-lhes isto isto é o meu sangue o sangue da aliança que é derramado por todos em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira até aquele dia em que o beberei novo no reino de deus cantados os salmos foram para o mundo das oliveiras então jesus disse-lhes todos vós vos escandalizareis pois está escrito ferirei o pastul e as ovelhas se dispersarão dispersarão mas depois de eu ressuscitar preceder-vos ei na galileia pedro porém disse-lhe ainda que todos se escandalizem até o respeito eu não jesus disse-lhes em verdade te digo que hoje nesta mesma noite antes que o galo cante a segunda vez me negarás três vezes porém ele insistia ainda mais ainda que seja preciso morrer contigo não te negarei e todos diziam o mesmo chegando a verdade chamada guet semane guet guet semane jesus disse aos seus discípulos sentai-vos aqui enquanto vê orar levei consigo pedro tiago e joão e começou a sentir pavor e angústia e disse-lhes a minha alma está numa tristeza mortal ficai aqui e vigiai tendo-se adiantado um pouco para o estresse por terra e pediam que se era possível se afastasse dele aquela hora dizia haba pai todas as coisas te são possíveis afasta de mim este cálice porém não se faça o que eu quero mas o que tu queres depois voltei e encontrei-os a dormir e disse a pedro simão dormes não pudeste vigiar uma hora vigiai e orai para não cair de tentação o espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca tendo-se retirado novamente pus-se a orar repetindo as mesmas palavras voltando encontrei-os outra vez a dormir porque tinham os olhos pesados pelo sono não sabiam que responder voltei a terceira vez e disse lhes dormi agora e descansai basta é chegada a hora eis que o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores levantai-vos vamos eis que se aproxima o que me há de entregar ainda falava quando chegou Judas escariotes um dos doze e com ele muita gente armada de espadas e varapaus enviada pelos príncipes dos sacerdotes pelos escribas e pelos anciãos o traidor tinha-lhes dado um sinal dizendo aquele a quem eu beijar é esse prendei-o e levai-o com cuidado logo que chegou aproximando-se imediatamente de Jesus disse-lhe mestre e beijou então eles lançaram-lhe as mãos e prenderam-no e um dos presentes tirando a espada feriu um servo doce sacerdote e cortei-lhe uma orelha Jesus tomando a palavra disse-lhes como se eu fosse um ladrão viestes prender-me com espadas e varapaus todos os dias estava entre vós ensinando-o no templo e não me prendestes mas isto acontece para que se cumpram as escrituras então os discípulos abandonando-o fugiram todos um jovem seguia Jesus coberto somente com um lençol e prenderam-no mas ele largando o lençol escapou-se-lhes nu levaram Jesus ao sumo sacerdote e juntaram-se todos os príncipes dos sacerdotes os anciões e os escribas Pedro foi-o seguindo-o de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote estava sentada ao fogo com os criados e aquecia-se os príncipes dos sacerdotes e todo o conselho buscavam algum testemunho contra Jesus para o fazerem morrer e não o encontravam muitos depunham falsamente contra ele mas não concordavam os seus depoimentos levantaram-se os que depunham falsamente contra ele dizendo nós ouvimos dizer destruirei este templo feito pela mão do homem e em três dias edificarei outro que não será feito pela mão do homem porém nem estes testemunhos eram concordos então levantando-se do meio da assembleia o seu sacerdote interrogou Jesus dizendo não respondes nada ao que estes depõem contra ti ele porém estava em silêncio e nada respondeu interrogou de novo o seu sacerdote e disse-lhe és tu o Cristo o Filho de Deus bendito Jesus respondeu eu sou e vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus e vir sobre as nuvens do céu então o seu sacerdote rasgando as suas vestes disse que necessidade temos de mais testemunhos ouviste a blasfémia que vos parece e todos o condenaram como réu de morte então começaram alguns a cuspir-lhe a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhe murros dizendo-lhe profetiza os criados receberam-lhe abufetadas entretanto estando Pedro embaixo no átrio chegou uma das criadas do sumo sacerdote vendo Pedro que se aquecia encarando disse tu tu também estavas com Jesus de Nazarão mas ele negou não sei nem compreendo o que dizes e saiu para fora para a entrada do pátio e o galo contou tendo-o visto a criada começou novamente a dizer aos que estavam presentes este é daqueles mas ele o negou de novo pouco depois os que ali estavam presentes diziam de novo a Pedro verdadeiramente tu és um deles porque também és galileu ele começou a dizer em precações e a jurar não conhece esse homem de quem falais imediatamente contou o galo segunda vez Pedro lembrou-se da palavra que Jesus tinha dito antes que o galo cante duas vezes me negarás três e comecei a chorar logo pela manhã os príncipes dos sacerdotes tiveram conselho com os anciões os escribas e tudo o sinédrio manientão de Jesus o levaram e entregaram a Pilates Pilates perguntou-lhe tu és o rei dos judeus ele respondeu tu o dizes os príncipes dos sacerdotes acusavam-no de muitas coisas Pilates interrogou-o novamente não respondes coisa alguma vê de quantas coisas te acusam mas Jesus não respondeu mais nada de forma que Pilates estava admirado ora ele costumava pela páscoa soltar-lhes um dos preços que eles perdissem havia um chamado Barrabás que estava preso com estes sediciosos que no mutim tinha cometido um homicídio juntando-se o novo o povo começou a pedir o adulto que sempre lhes concedia Pilates respondeu-lhes queréis que vos sorte o rei dos judeus porque sabia que os príncipes dos sacerdotes o tinham entregue por inveja porém os príncipes dos sacerdotes incitaram o povo a que pedisse antes a liberdade de Barrabás Pilates falando outra vez disse-lhes que hei de fazer então daquele que vos chamais o rei dos judeus eles tornaram a gritar crucifica-o Pilates porém dizia-lhes que mal fez ele mas eles cada vez gritavam mais crucifica-o então Pilates querendo satisfazer o povo solteu-lhes Barrabás depois de fazer açoitar Jesus entregueu para ser crucificado os soldados conduziram-no ao interior do átrio isto é o pretório e ali juntaram tudo a curte revestiram-no de púrpura e cingiram-lhe a cabeça com uma coroa entretecida de espinhos e o começaram a saudá-lo salve rei dos judeus e davam-lhe na cabeça com uma cana que espiam-lhe no rosto e pondo-se de joelhos faziam-lhe reverências depois de o terem escarnecido despojaram-no da púrpura vestiram-lhe os seus vestidos e levaram-no para o crucificar obrigaram um certo homem que ia a passar Simão de Sirene que vinha do campo pai de Alexandre e de Rufo a levar a cruz conduziram-no ao lugar do Golguta que quer dizer lugar do crânio davam-lhe a beber vinho misturado com mirra mas ele não o tomou tendo-o crucificado dividiram os seus vestidos lançando sortes sobre eles para ver que parte cada um levariam era a hora tercia quando o crucificaram a causa da sua condenação estava escrita nesta inscrição o rei dos judeus com ele crucificaram dois ladrões um à direita e o outro à esquerda os que passavam blasfemavam abanando a cabeça e dizendo-lhe ah tu que destróis o templo de Deus e o reedificas em três dias salva-te a ti mesmo descendo da cruz do mesmo modo escarnecendo os príncipes dos sacerdotes e os escribas diziam entre si salve os outros e não se pode salvar a si mesmo o Cristo o rei de Israel deixa agora da cruz para que vejamos e acreditamos também os que tenham sido crucificados com ele o insultavam chegando à hora sexta toda a terra se cobriu de trevas até à hora nuna e à hora nuna exclamou Jesus em alta voz Eli Eli Lema Sabah Estani que quer dizer meu Deus meu Deus porque me desamparaste ouvindo isto alguns dos presentes diziam eis que chama por Elias correndo um e ensopado uma esponja em vinagre e atando-a a uma cana dava-lhe de beber dizendo deixai vejamos se Elias vem tirá-lo mas Jesus dando um grande brado expirou o véu do templo rasgueu-se em duas partes de alto a baixo o centurião que estava em frente dele vendo que Jesus expirara dando esse brado disse verdadeiramente este homem era o filho de Deus encontravam-se ali também algumas mulheres olhando de longe entre as quais estava Maria Madalena Maria mãe de Tiago o menor e de José e Salomé os quais já o seguiam e serviam quando ele estava na Galileia e muitas outras que juntamente com ele tinham subido a Jerusalém ao cair da tarde pois era a preparação isto é a véspera do sábado chegou José de Aritmeia membro ilustre do Sinédrio que também esperava o reino de Deus apresentou-se corajosamente a Pilates e pediu-lhe o corpo de Jesus Pilates admirou-se que já estivesse morto mandando chamar o centurião perguntou-lhe e já estava morto informado pelo centurião deu o corpo a José José tendo comprado um lençol e tirando-o da cruz envolveu-o no lençol depositou-o no sepulcro que estava aberto na rocha e roleu uma pedra para diante da entrada do sepulcro entretanto Maria Madalena e Maria mãe de José estavam a observar onde era depositado isto foi a nossa leitura temos aqui um resumo que é ver ler hoje Jesus recordamos a tua entrada triunfal em Jerusalém em que foste aclamado com tanto entusiasmo e recordamos os momentos tão intensos em que te menosprezaram e que culminaram com a tua entrega plena na cruz está a começar a semana maior para os cristãos ajuda-me a vivê-la plenamente saboreando o verdadeiro significado destes dias tão especiais minhas amigas o texto foi grande não se pedia esperar outra coisa não é como vocês virem no no texto realmente aqui diz tudo eu não vejo nada da minha parte vocês virem eu virem o resumo cada um faz para si e pensa da maneira com o seu coração o pede eu vou ficar por aqui porque foi uma leitura e um resumo bem expressa muita coisa fala mesmo realmente daquilo que os dias passou não é e nós para nós próprios vamos agora pensar em como tudo isto naquela altura era e para trazer para cá para a nossa vida de agora que a gente às vezes queixa-se por tão pouco e pronto desde aqui pede para a gente refletir não é e é nisso que vamos fazer minhas amigas desculpa lá mas vai em 30 minutos a leitura agora eu vou fazer alguma coisinha vocês agora veem o resto do vídeo se quiserem ver se não quiserem ver fiquem só para a leitura já é muito satisfatório 30 minutos da palavra não da minha mas da dele está bom então continuei o vídeo mais tarde vamos tomar um cafezinho pronto aqui o Jé trouxe-me o galhinho de cedre supostamente era uma espada não era mas como nós não temos aqui ao perto o Jé foi arranjar os cedres ali a casa do vizinho ele sempre dispenseu e agora vamos esperar que depois a missa comece para não é porque hoje é o primeiro dia de Ramos dar na missa e então fica bente e depois logo no canal do Jé vocês vão ver vão ver em cima da mesa isso o café e uma sobremesa que ele vai lá mostrar tá bom daqui a pouco que eu já vos gravo o que é que eu vou fazer para vós comida simples comida não é nem sempre coisinhas muito glamourosas vamos guardar a parte melhor para domingo que vem aí sim onde vamos ter um almoço mais incrementado por vós fiquem por aí que eu já mostro muito obrigada chegar para aqui muito obrigada aqui ó ao senhor José por ter ido me chico aqui a Alícia está aqui ó sempre às pretas e o Fernando está ali preparando a sua receitinha ó como vocês podem ver não sei o que prepara as coisas mas eles sabem quando querem fazer alguma receita ó eles é que fazem as suas coisinhas mas está bom vocês podem pensar que eu é que pico que eu é que punho assim as coisinhas todas preparadas mas é eles ó e o Fernando está ali picando cebola está bom está bom Fernando estás te sinto bem eu teixo lá eu teixo lá tchau tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto